Música Meu amor Tenho tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entregar de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no teu coração Venho pra acabar de vez com solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Tenho tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entregar de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no teu coração Venho pra acabar de vez com solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Se vinha com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava ali Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Eu te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entregar de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de ver sua solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de ver sua solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei por que é que eu fico feito amor Sempre caio no seu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude Mas esqueceu de me avisar Agora eu sei por que Tem outra em meu lugar Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber de você não quer saber quem eu quer Parece que é amar quem não te quer Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Meu coração Parece que é uma quem não te quer Pra que continuar agindo assim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Nem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente E primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer O amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Bem que podia acreditar Bem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra ver o sol brilhar Pra gente Vem que podia acreditar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente E primeiro a gente se apaixonou